Colocou a lata no recipiente, tacou gelo em cima, 10 minutos, comparou uma lata normal com a que tava dentro, congelou em 10 minutos. Mano, aparentemente, ó, Ramon, isso aqui é uma miligeladeira que congela instantaneamente. Ó, caramba, questão de 10 minutos, isso aqui vai gelar mais do que um freezer, Ramon? É bem intuitivo, né, vai colar, acho que a lata aqui e a tampa, pra não sair, né, vazando por aí. O motorzinho provavelmente deve ser aqui, será que é a pilha? A produção aqui já colocou pilha pra nós, tá, não vem pilha. Vai ser essa lata que a gente vai testar e, obviamente, pra fazer esse teste, gente, eu vou mostrar pra vocês a temperatura que tá essa lata. A gente vai colocar aqui e colocar as pedras de gelo e fazer igual ao vídeo. Ó, tamo com a lata aqui, ó, 26 graus ali, bateu entre 26 e 300, tem uma margem de erro, mas você viu que tá ali nos 26. Eu acho que só pra gente já tá aqui, ó, Ramon, já ligeiro como é que é. Eu acho que esse negócio sai daí, hein, se puxar pra cima ouvi, não. Ó, mas já grudou. Já? Caralho! Gruda, caraca! Não, pra não falar, eu mal coloquei. Tem muita enrolação aqui, ó, tem a tampa que eu acho que é depois que a gente cola. Nossa, eu já ia falar que eu quebrei. Bom, tiramos aqui a tampa. Você acha que é assim, Ramon? Só tá aqui em cima? Só tá aí. Aí a gente limpa pra 26 graus, né? Deixa aqui. Não precisa ser muita pedra de gelo, segundo o cara, porque como vai girar, o gelo vai bater em tudo, toda hora, em todos os momentos. Então você não precisa forrar o negócio de gelo, tá? Tem uma dica, Ramon, que eu vou te ensinar. Você sabe que sal não permite que a água congele abaixo de 0 graus, né? Então se a gente coloca pra mesma proporção do gelo... Você acha que é assim, tá bom, Ramon? Acho que tá bom. Então vamos colocar água aqui pra ajudar na nossa reação do gelo. Vou colocar um cronômetro no meu celular e se em 10 minutos esse produto, mano, não abaixar de 26 graus, drasticamente, viu? Tem que abaixar drasticamente. Caraca! Tá vendo? Caralho, mano. Olha o giro do negócio. Tá, então o negócio é o seguinte. Obviamente, por ser um recipiente fechado, ele vai dar uma gelada porque tem gelo, tá, gente? Só que tem que, pra mim, ser drástico a mudança. De 26 graus tem que mudar bastante. Então vamos lá, tá valendo. E é isso. 10 minutos, Ramon, a gente se encheu. Então, ó, vai acompanhando aí. Olha lá, o Ramonzeiro, ó, a gente teve que improvisar gelo. Ele fez com nitrogênio líquido a menos 200 graus, que não tem tempo pra esperar da geladeira pro métodos convencionais, gente. Então, ó, estamos tacando um pouquinho mais de gelo com 7 minutos, viu? Porque agora que derreteu o gelo, tem que ter gelo, entendeu? Porque eu acho que hoje não tá numa temperatura muito boa. E é isso, vamos esperar dar uns 10 minutos aqui. Gente, estamos aqui, ó, chegando 9 minutos e 36 já pra encerrar. E eu quero ver aqui, ó, vamos medir por fora, Ramon, só na tampa. 18 graus na tampa. Tava 26, então a gente já teve uma redução de quanto? Quase 10, 7, 8. 8 graus. 8 graus, já baixou, isso que nem é aqui dentro, hein? 3, 2, 1, parou, a mão para os altos. Você vê que o gelo já derreteu inteiro. Eu vou primeiro na sentividade do toque. Ó, não, tá gelado. Isso não fala. Tá gelado? Mano, tá gelado real. Muito gelado mesmo. Só que a gente tem que ver quantos graus fica mais ou menos uma coisa que a gente gela no congelador ou na geladeira? Na geladeira eu acho que vai ficar entre 5, 0 e 5 graus. 0 e 5 graus. É, e no congelador menos 5, menos... Ah, é, negativo, né? É. Bom, vamos ver, ó. Isso foi uma gambiarra que a gente colocou aí para tomar aquela cervejinha na pressa para o jogo. Vamos ver aqui. 10 minutos, hein? Caraca. Mano, é... É que se tivesse mais gelo. Se tivesse mais gelo, gente... Aí, 8 graus. Ah, é porque minha mão estava na lata, gente. 8 graus. Foi de 26 para 8 graus. Quase 20 graus de redução. Vamos ver só aqui, eu vou dar um gole no nosso chá. O que é isso aí? Chá? É o quê? Isso não é bom, mano. O que é isso aí? Mano, eu não sei o que que é. Foi a primeira lata que eu encontrei aqui na casa do Barone para fazer esse teste. Eu acho que ele não estava na validade, então eu não vou beber, mas, mano, o negócio gela mesmo. E é, não é à toa que tem mais de 20 mil comentários aqui. Se liga no uso que os caras usaram essa mini geladeira lá nos comentários. Muito aprovado, mano.